Olha que interessante, aqui na Abimad, a Carams tem uma proposta de unir as pessoas através do seu mobiliário. Fábio Cato, é isso? Você como CEO da empresa? Isso, Cacá. Nós estamos lá em Terra Rica, no estado do Paraná, com uma empresa já há 23 anos, aonde nós temos como proposta principal criar momentos de união, para que a gente possa cada vez mais unir as pessoas em torno de um mobiliário. Como nós trabalhamos com um público relativamente exigente, nós personalizamos o nosso produto para que o cliente possa também entender que aquele produto foi feito para ele, especialmente para ele. Uma forma humana, interessante de unir as pessoas, que é o que nós estamos precisando hoje nesse Brasil. Unir as pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, tudo muito lindo, viu? Obrigado. Eu que agradeço, Cacá. Cacá.